O moço tá muito quente, véi! E lá vamos nós! Ó! Tá marromendo! Marromendo! Tá marromendo, véi! Tá marromendo! Eu vou deixar uma cadeira... Eu vou deixar uma olhada, cara! Pá! 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 Luísa! Tá filmando lá! Se você quiser filmar aqui... E filme a lua também! Tá muito envelado! Olha a consequência de... Tá muito boa! Olha a lua lá! Olha que bonita! Cadê? Aí tem um moleque pulando! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Vai pulando pra caramba! Aguantei! Tô fazendo um pulo pra caramba! Ai! Vai que vai! Vai que vai! Uou! Esse foi o pulo da história! Vamos lá, Léo! Pum! Outro pulo da história! Tchau! Tchau! Tchau!